Como deputado, o máximo que eu posso fazer em relação ao Supremo Tribunal Federal é me manifestar. A casa responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. Infelizmente, o Senado não tem cumprido esse papel. Vários dos senadores que se elegeram com o discurso de direita, que se elegeram com o discurso de que iam colocar freios no Supremo Tribunal Federal e iam manter o Poder Judiciário no lugar de Poder Judiciário, hoje, elogiaram publicamente Zanin, votaram Flávio Dino para o Supremo. Então, acho que a próxima eleição... Acho que o medo, a expectativa de que o eleitor vai esquecer aquilo porque a eleição dele é só daqui a oito anos, o oportunismo político, cargos no governo, uma série de fatores diferentes pelos quais os senadores acabam se vendendo mesmo tendo sido eleitos por um eleitorado de direita. Agora, acho que a nossa grande esperança está... O abuso do Supremo ficou tão grande, tão evidente, que acho que a única pauta para o Senado em 2026, em que a gente vai renovar dois terços do Senado, vai ser o Supremo Tribunal Federal. Vai ser o candidato senador, qual é a sua posição em relação ao Supremo? Eu acho que isso chegou na população. E essa é a nossa esperança de colocar um freio nos abusos que têm acontecido. Renovar o Senado em 2026.